Aprovado o Estatuto da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que vai administrar os hospitais universitários federais. O governo vai investir quase 18 milhões de reais em produções audiovisuais no ano que vem. E uma reportagem especial sobre as ações do governo federal para melhorar a vida de 45 milhões de pessoas com deficiência. Todos aqui têm deficiência auditiva e encontraram nesse espaço uma oportunidade de emprego e inclusão social. Oportunidade que o programa Viver Sem Limite pretende ampliar até 2014. O NBR Notícias começa agora. Boa noite. Sobe para 41 o número de municípios mineiros que decretaram estado de emergência por causa das fortes chuvas no estado. A Defesa Civil de Minas Gerais faz um alerta quanto ao risco de alagamentos, queda de árvores e deslizamentos de encostas. Até agora, mais de 9 mil pessoas estão desalojadas e 391 estão desabrigadas. Duas pessoas morreram. E a Força Nacional do Sistema Único de Saúde vai atender vítimas de desastres naturais, calamidades públicas ou situações de surto de doenças. As equipes especializadas serão coordenadas pelo Ministério da Saúde. A Força Nacional do SUS faz parte de um conjunto de ações do Governo Federal para reorganizar os serviços de urgência e emergência no SUS. Ela é um dos componentes da Rede Saúde Toda Hora lançada este ano, da qual fazem parte o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU 192, as unidades de pronto atendimento, as UPAs 24 horas, hospitais e atenção básica. Você sabe qual a diferença entre os produtos orgânicos e os da agricultura convencional? Agora, em 1º de janeiro, completa um ano que esses alimentos só podem ser vendidos com um selo especial do Ministério da Agricultura. Ele é a indicação de que você está levando para casa um produto cultivado sem fertilizantes químicos. E será que nesse período aqui no Brasil a procura por alimentos orgânicos aumenta? Veja na reportagem de Carla Vati. Alimentos mais saudáveis, sem agrotóxicos e adubos químicos. Há 25 anos, a Badia Barberato trabalha com orgânicos. Na propriedade, há vários tipos de verduras, legumes e frutas. Em todo o processo de produção, são utilizadas técnicas que respeitam o meio ambiente e a qualidade do alimento. O que vocês podem ver aqui nessa plantação, nós temos quebra-ventos com frutas, com árvores, para diminuir a infecção de pragas. Nós temos também o uso de plantas companheiras, a rotação de culturas e a diversidade. O mais importante é a biodiversidade. Nós produzimos aqui mais de 30 itens. O Ministério da Agricultura é responsável pela regulamentação e pelo cadastramento dos produtores de orgânicos no país. Hoje, cerca de 15 mil agricultores fazem parte do banco de dados do governo. E a procura por esses produtos está cada vez maior. Nesta loja em Brasília, por exemplo, as vendas têm aumentado 30% todo ano. Desde janeiro de 2011, os produtos orgânicos só podem ser comercializados por aqui se estiverem identificados com o selo do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade Orgânica. A dona da loja conta que o selo exigido pelo Ministério da Agricultura deixou o processo de certificação mais rigoroso. Mas, por outro lado, ela reconhece que para o consumidor é uma certeza a mais da boa procedência do produto. Esse processo ficou muito mais burocrático, mas afunilou também. Às vezes havia produção de orgânico só de boca. As pessoas falavam que era orgânico, mas quando foi certificar mesmo, não era bem assim. As auditorias ficaram mais recentes, de seis em seis meses. Agora eles chegam de surpresa, não é mais com hora marcada, data marcada. Então, fica um pouco mais burocrático. Mas eu acho que é melhor para o consumidor final, que pode confiar no selo que existe no produto. E a preservação da biodiversidade, assim como o combate ao desmatamento, foram destaques do balanço feito este ano pelo Ministério do Meio Ambiente. 2011 foi um ano de mudança de patamar da atuação do Ministério do Meio Ambiente. O Ministério hoje, ele faz parte do Centro Decisório do Governo e a sua atuação incide sobre os projetos de desenvolvimento do país. O Ministério do Meio Ambiente está presente nesse debate, nas discussões sobre licenciamento ambiental para as obras do plano de aceleração do crescimento. Está presente nas discussões de preservação da biodiversidade, criação de unidades de conservação, implementação da política nacional de resíduos sólidos, implementação da política nacional de mudança climática, implementação do nosso plano nacional de produção e consumo. Enfim, nós estamos mostrando que a área ambiental não é uma área à parte do governo. É uma área transversal, uma área que perpassa todas as demais atividades da esfera pública e privada. Aqui no Ministério, é importante destacar que, por exemplo, na área de combate ao desmatamento, nós temos tido resultados excepcionais e já estamos próximos de alcançar os resultados que nós nos comprometemos do ponto de vista de clima, mudança climática. Isso tem proporcionado a redução de emissões. Esse esforço tem sido possível graças a vários parceiros, entre os quais o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social, o BNDES. Na área social, a criação do Bolsa Verde, no âmbito do programa Brasil Sem Miséria, coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento Social, tem sido uma inovação importante para mostrar que se combate a pobreza também preservando o meio ambiente. E nós achamos que 2012, 2013, 2014, os anos que nós temos pela frente, a agenda ambiental não só vai crescer, como vai esverdear todas as demais ações do governo e do setor privado. Esse processo tem sido possível através de uma atuação conjunta do setor empresarial, das organizações não governamentais, dos movimentos sociais. Nós tivemos aqui visitas de representantes dos movimentos sociais dizendo que pobreza também é uma pobreza de verde e que torna a persecução da agenda ambiental uma das prioridades do governo atual. Esse esforço tem sido possível também graças à decisiva atuação da ministra Isabela Teixeira em sintonia com a presidenta Dilma Rousseff, porque a compreensão dos problemas ambientais, do ponto de vista técnico, equilibrado e ponderado, faz com que a ação do governo seja uma ação mais calibrada, mais isenta, mais ponderada e mais adequada a necessidade do país. Nós é um processo que está acelerando, é um processo que está ganhando velocidade e é um processo que hoje nós entendemos ser irreversível e que vai trazer os benefícios para a administração pública e que a sociedade precisa. Inclusão social e autonomia são os objetivos do Viver Sem Limites, Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Até 2014, quase 8 bilhões de reais devem ser investidos pelo governo federal nas áreas de educação, saúde, inclusão, mobilidade e acessibilidade. Tudo para fazer com que a vida dos cerca de 145 milhões de portadores de necessidades especiais existentes em todo o país fique um pouquinho parecida com a vida da Liane e do Orleans, que nós vamos conhecer agora. Liane sempre gostou de lidar com o público, já trabalhou com crianças numa creche, também foi recepcionista e hoje atua no gabinete de um ministro no Superior Tribunal de Justiça. Já é conhecida por onde passa e admite que não fica parada. Como sempre eu digo que meu nome é Liane Martins Colares, mas meu nome mesmo é trabalho. Trabalhar aqui é a coisa mais importante em toda a minha vida, porque isso, para mim, o que importa é agradecer que abriu essa porta para eu entrar, como também eu fiz isso com incentivo para eu ver como é que eu sou. A síndrome de Down não impediu Liane de conquistar espaço e fazer novos planos. Ela já escreve o terceiro livro e não pretende parar por aí. Meu futuro é fazer mais livros, futuro para fazer mais dos meus sonhos, que eu adoro, que eu gosto muito, fazer comerciais, fazer novelas. E tem outra coisa também, que é meu sonho também, que é a minha área. Por enquanto, não agora, deixa o tempo passar, que é empresa de eventos, qualquer tipo de festas. Esses são os meus planos. É um aprendizado mútuo, né? Ao mesmo tempo que a gente está ensinando, a gente acaba aprendendo com a simplicidade e com a humildade deles, né? O STJ emprega mais de 270 pessoas com deficiência em vários setores. Só nesta sala, trabalham 190. Esse grupo é responsável por digitalizar os processos que chegam ao tribunal. São 600 por dia. Todos aqui têm deficiência auditiva e encontraram nesse espaço uma oportunidade de emprego e inclusão social. Oportunidade que o programa Viver Sem Limite pretende ampliar até 2014. Com um investimento de mais de 7 bilhões e meio de reais, o governo federal quer melhorar a acessibilidade, o atendimento de saúde e aumentar a oferta de vagas em cursos profissionalizantes para as pessoas com deficiência. Este é o primeiro emprego de Orleans, que digitaliza em média 2 mil páginas por dia e já está de olho num curso superior. Ele pensa em fazer faculdade de computação, né? No futuro. Muitos não levam a sério por, às vezes, não achar que eles tenham capacidade de contribuir com uma empresa ou com uma instituição. mas por nossa experiência aqui no STJ está provado que eles têm capacidade, eles aprendem, se dedicam e conseguem desempenhar bem as suas atribuições. Muito obrigada que você veio aqui. Te agradeço com maior alegria. Obrigada também a vocês, toda a equipe de vocês. Eu já estou bem preparada, eu sei de tudo isso, eu já fiz bastante. E isso eu agradeço a vocês, porque o que importa é estar com vocês e fazer as coisas que a gente tem, aquela alegria imensa. Obrigada a vocês. Amanhã, dia 30, os bancos não vão funcionar. As contas podem ser pagas pela internet, nas casas lotéricas, agências dos correios e redes de supermercados. Já as que vencem no sábado, dia 31, e no domingo, dia 1º de janeiro, poderão ser pagas na segunda-feira, dia 2. A orientação é da Federação Brasileira de Bancos, já que amanhã eles estarão fechados para balanço. Os investimentos públicos bateram recorde em 2010. A conclusão é do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicado, IPEA, que aponta a tendência de queda dos investimentos este ano. A pesquisa considerou que municípios, estados e a União investiram na construção de rodovias, escolas e hospitais, por exemplo. Prefeituras e estados fizeram investimentos recordes em 2010, o que, segundo o IPEA, tem relação com as eleições. Por isso, a taxa de investimentos naquele ano ficou em 2,9% do PIB, que é a soma de riquezas de todo o país. Foi uma conjunção de fatores. Vocês se lembram que em 2009 foi um ano de crise muito forte. Então, em 2010, você tinha a economia crescendo muito rapidamente, já em resposta, já saindo da crise. Para essa saída da crise, os investimentos públicos foram muito importantes. Então, você tinha toda uma tentativa, um esforço, que é por parte do governo, dos governos, de viabilizar o plano de investimento. E também pelo fato que em 2010 é um ano de eleições, também ajuda. Em 2003, ano de forte ajuste fiscal, a taxa estava em 1,5% do PIB. Depois, a taxa de investimentos da União foi crescente, mas variou nos estados e municípios. A tendência para este ano é de desaceleração. Segundo o IPEA, os investimentos públicos devem corresponder a cerca de 2,5% do PIB. O fato de 2011 ser um ano pós-eleitoral que explica o que faz com que os investimentos públicos, particularmente das administrações públicas estaduais, caia muito. Há também o fato de que houve um endurecimento da política fiscal em 2011 por parte da União, que também teve como consequências uma desaceleração dos investimentos da União. A partir de 2012, quase 18 milhões de reais serão investidos em novos projetos de produções audiovisuais. As inscrições já estão abertas e vão até o dia 10 de fevereiro. Os recursos serão para filmes de longa e curta-metragens de baixo orçamento, como ficções, animações, documentários, roteiristas profissionais e estreantes. Todos os detalhes sobre o edital estão no site do Ministério da Cultura. Quando se fala em combate à dengue, a maioria da população sabe o que fazer. Tampar reservatórios, tirar o lixo do quintal, como garrafas de copos de plástico, ou seja, evitar acúmulo de água parada. Uma pesquisa da Universidade de Brasília mostra que as campanhas informativas do Ministério da Saúde são fundamentais, mas revela também que é preciso um maior envolvimento do cidadão na luta contra essa doença, que matou mais de 400 pessoas este ano. É o que você vê agora na terceira reportagem da série sobre a dengue no Brasil. Dona Cleonice mora num bairro da periferia de Brasília. Periodicamente recebe a visita dos agentes da vigilância, que procuram possíveis focos de mosquitos transmissores da dengue. A dona de casa já teve a doença duas vezes. Sofri muito, muitas dores, é terrível essa doença. Por isso diz que toma cuidados e alerta também os vizinhos, porque não quer ter a doença de novo. Oriento, que não pode deixar água acumulada, né? Sempre tem, eu oriento sempre. Os agentes contam que a maioria das pessoas conhece os cuidados básicos e segue as orientações de manter garrafas de outros recipientes de cabeça para baixo, colocar areia na base dos vasos para evitar acúmulo de água, cobrir pneus que ficam ao ar livre, tapar caixas d'água. Mas, segundo eles, ainda tem gente que não coloca as instruções em prática. Passa um mês, passa dois meses, três meses depois, chega naquela casa, está do mesmo jeito. E o que essas pessoas dizem? Que não seguiram as orientações, por quê? Não, porque essa água aí eu deixei, foi ontem que eu deixei, é desculpa que eles dão. Este professor de medicina da Universidade de Brasília coordenou uma pesquisa sobre o grau de informação de moradores para evitar focos do mosquito. O estudo revelou que o que falta é colocar os conhecimentos em prática. Eles sabiam que não devia ter, o quintal não devia estar sujo, isto é, com objetos que acumulassem água. Existiam esses objetos. Eles sabiam que os terrenos baldios têm que estar limpos, que os terrenos baldios estavam sujos. Isso tudo mostrou para nós que é necessário, além do conhecimento, um constante alerta à população de que suas práticas devem estar de acordo com os conhecimentos que elas já têm da transmissão e da prevenção da doença dengue. Nos primeiros nove meses deste ano, houve uma redução de 24% no número de casos de dengue notificados em comparação com o mesmo período do ano passado. Mas a situação ainda preocupa. Mais de 720 mil pessoas foram infectadas. O número de óbitos provocados pela doença também diminuiu, queda de 25%. Mesmo assim, mais de 400 pessoas morreram de dengue entre janeiro e setembro deste ano. O Ministério da Saúde considera que a participação da população é fundamental nas ações de combate ao mosquito transmissor. E desde o ano passado, a campanha de conscientização passou a usar a mensagem Dengue, se você agir, podemos evitar. De acordo com o Ministério, o slogan reforça a responsabilidade do cidadão. Para o governo, as campanhas são uma das principais ferramentas contra a dengue. Somente com esse processo de massificação, a gente entende que isso possa, a médio e longo prazo, ter algum impacto na mudança de comportamento das pessoas. Um decreto assinado pela presidenta Dilma Rousseff e publicado hoje no Diário Oficial da União, aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. A empresa vai ser responsável por administrar os recursos financeiros e humanos dos hospitais universitários das instituições federais de ensino superior. Vinculada ao Ministério da Educação e sediada aqui em Brasília, a empresa brasileira de serviços hospitalares terá capital social inicial de 5 milhões de reais. A nova empresa vai prestar serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar e ambulatorial do Sistema Único de Saúde. A cada 10 turistas brasileiros, apenas um viaja para o exterior. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Turismo e mostram que o número de brasileiros que viajam saltou de 43 para 50 milhões de 2007 para 2010. E você sabe definir quais os itens na bagagem que são isentos de pagamento de tarifas? A Receita Federal fez um vídeo explicativo com as informações mais importantes sobre regras de bagagens. Entende-se como bagagem aqueles bens novos ou usados que um passageiro utilizou na viagem de acordo com as circunstâncias dela, por exemplo, o destino, a duração, e aqueles também que ele traz para utilizar no Brasil, para dar de presente, desde que pela sua natureza ou quantidade não permitam presumir uma destinação comercial ou industrial. São isentos aqueles bens pessoais que foram utilizados na viagem, de acordo com as suas circunstâncias. Estão incluídos nessa isenção a máquina fotográfica, o celular e o relógio de pulso, também utilizados na viagem. E não estão contemplados nessa isenção as filmadoras, os computadores e os tablets. A comprovação de que um bem não foi adquirido durante a viagem pode ser feita utilizando qualquer meio idôneo, como uma nota fiscal emitida por estabelecimento domiciliado no Brasil. No caso específico das roupas, são isentas as utilizadas durante a viagem. As demais roupas, a exemplo de roupas para presente, enxoval para o bebê, são tributáveis e entram no limite quantitativo. Se o viajante estiver portando, na saída ou na chegada, valores em espécie, acima do equivalente a 10 mil reais em qualquer moeda, esse valor deve ser declarado à Receita Federal. Não há pagamento de imposto, só o controle. Em 2011, a financiadora de estudos e projetos, a FINEP, investiu mais de 2 bilhões e meio de reais em novas contratações, uma demanda de mais de 9 bilhões de reais. Para a FINEP, os números expressivos se devem à reorganização dos processos, que permitiu reduzir em quase 60% o tempo médio de análise e aprovação dos projetos. Para o ano que vem, a FINEP prevê, entre outras medidas, a criação de programas estruturantes em oito áreas estratégicas, que estão incluídos no Plano Brasil Maior e em outras políticas de governo, como petróleo, energia e defesa. Começa no dia 14 de janeiro o período de inscrições para candidatos a bolsas de estudos em instituições particulares de educação superior, por meio do programa Universidade para Todos, o ProUni. Para o primeiro semestre do ano que vem, serão oferecidas mais de 195 mil bolsas de estudo, 98 mil integrais e 96 mil parciais. O prazo de inscrições no ProUni termina no dia 19 de janeiro. Todas as informações estão na internet. Você conhece William Graciotti? Ele é o melhor técnico em refrigeração do mundo. Para que talentos como o dele sejam descobertos e aproveitados, o governo federal lançou o Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego. Vamos conhecer agora um pouquinho da história do William e de como o Pronatec pode ajudar você que está em casa. Música Tão jovem e com um futuro promissor, aos 20 anos, William já é o melhor profissional do mundo em mecânica de refrigeração. O prêmio da Olimpíada do Conhecimento que ele conquistou na Inglaterra é fruto de muita dedicação. Desde os 16, ele optou por fazer um curso profissionalizante, junto com o Ensino Médio. E hoje, dá um conselho. Não se preocupa com dinheiro, que dinheiro é consequência. Se você for o melhor, você vai receber bem também, melhor do que os outros. E faça tudo o que você faz, faz com amor. Faça o que você ama. E dê o seu sangue, se dedica. Ofertas de emprego já foram feitas ao William, que analisa as possibilidades. O professor dele destaca que o mercado de trabalho está carente de mão de obra qualificada e os cursos técnicos podem abrir muitas portas. Até é um caminho mais rápido, né? Assim, entre um curso técnico e a faculdade. Porque hoje o mercado de trabalho está bem propício para isso. Nós estamos atravessando uma economia, o país é uma economia legal, então a oferta de trabalho está aumentando muito. Perseverança, assistência, tudo isso faz um bom aluno e um bom profissional. O Williston também começou cedo. Aos 15 anos, foi buscar nos cursos técnicos resposta para a grande dúvida de que profissão seguir. E agora, aos 17, descobriu na prática que quer ingressar na carreira de engenharia elétrica. O jovem, hoje em dia, tem muita indecisão com relação ao futuro profissional. Então, você fazer, realizar um curso técnico, vai te dar ideias para o seu futuro. O que você realmente gosta e o que você pretende fazer. Para expandir essa oportunidade para outros jovens, o governo lançou este ano o Pronatec, programa que pretende oferecer 8 milhões de vagas em cursos de formação técnica e profissional de nível médio. O investimento previsto é de 24 bilhões de reais até 2014. Recursos que devem voltar em forma de emprego, renda, produtividade e, por que não dizer, novos talentos para o Brasil. O agora professor William pretende multiplicar tudo o que aprendeu. Tenho uma vontade grande de ficar aqui e passar meus conhecimentos adiante. Meus conhecimentos não morram só em mim. Mais informações sobre o Pronatec estão no Portal Brasil. O site traz em detalhes informações sobre cursos, instituições de ensino, guia de profissões e vídeos com depoimentos de quem já passou pelo ensino técnico, encontrou espaço no mercado de trabalho e hoje tem uma carreira de sucesso. Nós ficamos por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Lembre que as reportagens do jornal estão na internet. Uma boa noite para você e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.